Como é que é, Moreira? Fala aí, o que que foi que tu falou? Ela não tem um pontinho aqui. Ah! Eu não sei se você sente, se dá pra ver, porque todo o teclado, isso é universal. Qual, Moreira, que você tá falando? A tecla F. A tecla F? Essa aqui, ó. Ah, é verdade, você tá falando, já percebi isso, todo o teclado tem. Aqui no J também, aqui no J. Também? Por quê? Isso é pra um deficiente visual. Ah! Não, nem brinca, não, nada, nada. De goiaba, de goiaba. Nem, sabe? De mangua. Não, minha barriga dá muito cheia. Tô satisfeita, Virgínia. Eu quero que você fique aqui com a gente. Pode botar bastante, Moreira. Tá, mas vem pra cá daqui a pouco. Anda logo. Demora não, não, demora não. Pera aí, Clara. Mórica, eu vou mandar um e-mail pra você. Beleza, deixa eu passar. Ô, Moreira, então fala pra mim, então esse pontinho no J e no F, é pra... Eu me posiciono aqui, né? Você procura o pontinho e você sabe. Isso. Aqui pelo pontinho você até, tá aqui em cima. A sete fica aí embaixo. Então, por aqui, é que eu tô deficiente visual, se baseia pelos teclados. Ahn... Entendeu? Aí eu, a... Isabel, quer podido? Aqui eu acho que eu vou ler, ó. Vai lá, que eu vou botar. Letra aí, letra aí pra frente. Aham. Do lado de cá. É aqui. É. É, o que foi o barco? Lê. Lê. Cê, é... não, Lê aqui, ó. Lê. Legal. Lê. Eu filmei tudo o que você fez. Oi? Eu filmei tudo o que você falou. Agora eu vou...